Olá meus amores do Infantil 4, como é que vocês estão? Aqui é a Tia Ritinha. Olá meu querido do Infantil 3, vamos lá, como é que está a hora do nosso comportamento de 4 dias? Vamos lá, primeiro aquecendo um pouco né gente, porque não pode brincar sem aquecer um pouquinho o corpo, se não ó, vai ficar todo dolorido, colocando as mãos lá em cima, abaixando e subiu, a Tia Jaque só quer ser jovem, vamos lá, bora lá Tia Jaque, agora o Tio Francisco vai dizer, viva morto, tá bom? E eu acho que eu vou ganhar a Tia Jaque, sem rolar Tia Jaque. Vivo, morto, viva, morto, morto, viva, vivo, eu não desci não. Vivo Vivo Morto Morto Tia Jaque Agora vocês vão brincar, né Tia Jaque? Não, a gente vai tirar o macho Ai, ai, ai Vai lá, vamos lá Vai lá de Francisco De novo de Francisco Vivo Morto Morto Vivo 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 Morto Vivo 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 Vivo, morto Vivo, morto Pronto Tia Jaque Tia Jaque Duas Infantinho, quatro Na frente Uhul E essa brincadeira você pode fazer nesse final de semana Com o Papai Armando Com o Primo Com uma Priminha Né Tia Bela É Tia 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 A gente vai Fechar de você na sua casa Tá bom? Tia Tia tá quase sem ar Dando um beijinho pra vocês Um ótimo final de semana Um cheiro bem gostoso E até sexta-feira Eu também vou dando beijinho pra vocês Evitem aglomerações Vim pro tio Dois, né? E não vamos lá Só que na semana Bensuado Até a próxima semana Tá chegando Mas Descansem Brinquem em casa Tchau E façam atividades Tchau 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 Tchau